Dá para ter uma duplicidade de vida Dá para ser lá e cá Agora deixa eu te dar um conselho da parte de Deus Ninguém consegue viver duplicidade por muito tempo Se você tem convicções internas Mas as suas práticas externas Contrariam as suas convicções internas Ou você vai enlouquecer Ou você terá que tomar uma decisão de que lado você vai ficar Lembra de Moisés? Dupla cidadania Hebreu de sangue Egípcio de criação Mas ninguém consegue ter duas cidadanias o resto da vida Vai chegar uma hora Que Deus vai te colocar de uma situação que você vai ter que decidir De que lado você vai ficar Quando Moisés viu O Egípcio açoitando o Hebreu Chegou a hora de decidir Quem olhava de fora imaginava o quê? Moisés ia ficar do lado do Egípcio E nem Moisés sabia Que dentro dele Era mais forte o Hebreu do que o Egípcio E ali ele manifesta Hoje eu decido De que lado eu vou ficar O ímpio diz para você Dá para ser lá e cá E aí o salmista dizendo Quer ser bem-aventurado? Não seja pela metade Quer ser bem-aventurado? Quero Então se entregue por inteiro cancellar Feijo E aí Para Look Mas Obrigado.